Eu O seu olhar Parece acompanhar A cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai O coure se desfaz E escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu Eu Você e nos dois Sozinho neste bar E a meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que este bar O anjo vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Obrigado.